Fabrício está de madinha, cantor de barzinho, tem a voz na vó da Mariana, o povo de empresário, tudo bem? Tem um cara apaixonado, que está sempre do seu lado, você não imagina quem é, esse cara tá sofrendo, vive chorando e bebendo por você. Todo mundo já percebeu, para a cara só você não vê, ele é o melhor amigo seu, será que ainda precisa te dizer, esse cara sou eu, sou eu, sou eu, que dá a vida por você, a solidão doeu, 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 não tive mais como esconder, esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, mas sou o melhor amigo seu, mas só te vejo como mulher.